Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente porque hoje eu vou falar um pouquinho de hardware e periféricos de computador. Eu fiz uma enquete lá na comunidade do YouTube e muitas pessoas falaram que gostariam de ver isso aqui no canal. E hoje eu vou começar falando um pouquinho de um teclado que eu já uso há dois anos, que é o Black Widow Chroma V2. Esse teclado aqui, eu já tenho ele há um bom tempo e eu vou falar para vocês as minhas impressões que eu tive dele até hoje e como que está o estado dele depois de dois anos de uso, até mais se eu não me engano. Eu tentei encontrar ali quando que eu comprei ele, mas eu não consegui achar, mas faz mais de dois anos que eu já utilizo esse teclado. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês vão ficar surpresos como que está um teclado que na época eu paguei mais de mil reais em apenas dois anos e meio de uso e como que ele se encontra hoje. Caso você não é inscrito aqui no canal, já vou lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que você vê aqui no canal ou quer ver futuramente sobre hardware, periféricos e etc. E por ser um tema um pouco diferente, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, que tipo de periféricos, qual mouse, qual teclado, para mim está trazendo aqui para o canal também, beleza? Agora eu vou mudar de câmera, vou mudar de perspectiva para a gente ir lá ver o teclado e como ele está se encontrando nos dias de hoje. Então galera, esse aqui é o teclado hoje e esse daqui é o estado que ele está hoje. Eu vou passar uma perspectiva aqui para vocês darem uma olhada. o estado que ele se encontra hoje, tá? São mais de dois anos de uso, eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês darem uma olhadinha nas teclas, tá? Eu fiz uma limpeza nele faz alguns dias e até vou falar um pouquinho mais sobre isso dele. Primeiramente, os cliques do teclado. Esse teclado aqui, ele tem o switch green da Razer. Eu vou até tirar uma tecla aqui para me mostrar para vocês. Ele tem esse switch aqui, ó. Esse switchzinho aqui que acho que não dá para ver por causa da luz, mas ele é verde, ó, dá uma olhadinha ali. Ele é verdinho, tá? Esse switch aqui, quando lançou, que foi quando eu comprei o teclado, ele era um switch que assim, ninguém sabia o que ia dar, qual que seria a longevidade deles. A Razer garantia 80 milhões de cliques, né? Mas vamos começar falando disso. Eu vou falar um pouquinho da construção antes. O teclado, ele é todo em alumínio, tá? Ele é de ferro, é pesado, pesa uns 2kg ou mais até. É pesado, resistente, só que vamos começar falando das teclas. Teclas dele. As áreas que eu menos utilizo, que são essas áreas aqui de cima, os cliques estão ok, normal, muito bem funcionando. A área que eu mais utilizo, que é essa área aqui do canto, ó, que na época que eu jogava um pouco mais, são essas áreas aqui. Aí o que acontece? Nós temos aqui, é o tab, ó, ele nem faz mais clique, ó. Vou clicar no L aqui pra você dar uma olhada, ó. Você tá ouvindo o cliquezinho que dá? Fica tic-tic. Então, aqui o tab, ó. Ele já não dá mais esse clique, ele só tem o barulho do plástico. É acontecendo, isso tá acontecendo com o control, com o caps lock, às vezes, o A tá baixinho o som, o W também, o alt e o in-K, aqui a tecla do Windows. Se você quiser arrancar a tecla dele, eu achei que foi um... Eu não sei se acontece com todos os teclados mecânicos, porque esse foi o primeiro que eu tive. Você só fica fazendo isso aqui, a tecla ela pula fora, dependendo se ela não estiver muito firme. Ela começa a ficar frouxa, ó, e sai. Acaba que sai muito fácil a tecla, dependendo do que você faça, tá? Depende do tipo de jogo, às vezes você tá jogando jogo de corrida, que você fica clicando muito nas teclas, pode ser que escape, beleza? De restante, a aparência do teclado, ele tá parecendo ser novo, só que nós temos alguns adendos aqui, tá? Ele suja muito fácil aqui por dentro, tá? E tem que arrancar todas as teclas pra limpar. Depois de dois anos e pouquinho de uso, ele já começou a dar problema num dos LEDs. Eu percebi que o in-K já não tá como antes aqui, ó. Eu vou tirar aqui a tecla pra vocês verem. Deixa eu só tirar ela aqui. Vou pegar a chavinha, né? Pra não quebrar. E vou tirar o alt pra gente comparar. Nós temos as duas teclas retiradas aqui. E dá uma olhadinha a diferença de luminosidade de um LED pro outro. Nós temos dois LEDs aqui que não estão iguais, né? Esses cliques aqui, ó, nem faz mais barulho, ó. Esse aqui ainda faz um pouquinho, mas não é tanto. Então nós temos aqui um, começando a dar defeito aqui já. Esses dias tava acontecendo o quê? Por que que eu fui fazer a limpeza, né? Eu apertava o ctrl e o alt acionava junto. E como que você pode ver isso? Você pode entrar aqui no seu computador, ó. E por teclado digital. Teclado virtual, na verdade, né? E aqui você coloca o teclado virtual. E o que que eu fazia? Eu apertava o ctrl aqui, ó. Ele acionava o alt junto. Ficava assim, ó. Aí eu tava usando o Photoshop, eu apertava ctrl, o alt ia junto, aí ficava tudo zoado. Tava acontecendo isso. Aí fui, limpei, parou por enquanto. E como que eu limpei ele, galera? Eu tirei todas as teclas, tá? E usei álcool isopropílico, tá? É o álcool mais recomendado pra você limpar eletrônicos. Porque ele evapora rápido e ele não tem porcentagem de água, tá bom? Pra você fazer a limpeza dele assim, você pode derramar por dentro, não tem problema. Só que tem que esperar pra ligar ele, tá? Mas tem um probleminha aí que eu vou mostrar já já pra vocês o que aconteceu nesse teclado. De restante, estrutura dele. As teclas todas estão funcionando em partes do ctrl aqui que tava dando uns probleminhas, tá? E de restante tá funcionando normal. A questão desse LED aqui, ó. Se eu colocar outras cores no software da Razer aqui. Deixa eu colocar outras cores aqui pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o vermelho, ó. Vermelho... Não, o vermelho tá funcionando normal. A gente pode ver que o vermelho, o LED tá normal. Vamos colocar uma cor... Eu acho que era uma cor mais... Puxada pro verde que tava ficando ruim. Não. Deixa eu confirmar aqui. Ó, ciclo de espectros. Dá uma olhadinha a diferença de um LED pro outro. Ele não tá com a mesma... Tem alguma das cores que tá falhando dentro do LED, tá? Eu cheguei a ver pra trocar o switch. Vai ter que abrir o teclado, tirar a solda e colocar outro. Eu abri, coloquei no AliExpress lá. Eles vendem, tá? Essas pecinhas. Eu vou até abrir o AliExpress aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu abri o AliExpress aqui. Nós temos aqui, ó... Vários switches sendo vendidos. Você consegue comprar vários pra trocar no seu Black Widow. Mas você tem que saber realizar a troca, né? Eu tava pensando em trocar do meu. Ó, R$34,00 vem quatro pecinhas. Tem uns que são mais baratos, que você consegue, que são todos originais aqui, ó. R$10,00 vem quatro, ó. Só que o frete já é 28, então sai elas por elas, vamos supor, né? Vamos dizer assim. Nove pecinhas. R$9,00 quatro pecinhas, mais 24 de frete. Tá saindo em torno de R$7,00 a R$8,00 cada pecinha. Então aí se a gente for ver, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma sete, vamos por dez teclas aí, que as outras também estão começando a parar. Umas dez teclinhas. Eu teria que comprar dois kitzinhos desses três, na verdade, pra trocar. Eu ia gastar aí em torno de uns R$60,00 a R$70,00 pra consertar a parte de teclas do teclado que tá dando problema, tá? É um valor ok pelo valor que eu paguei nesse teclado, tá? Eu comprei no lançamento e paguei bem caro nele. Olha a cor ali mudando bastante verde e azul do lado ali. O azul não tá funcionando direito, por isso que tá desse jeito aqui. Mas eu paguei bem caro nele e se eu for ver, se eu não quiser me desfazer dele, seria legal eu consertar essas teclas aqui. Uma coisa que eu posso falar pra vocês. As teclas que são feitas desse teclado aqui tem uma qualidade muito boa, tá? Porque normalmente, quando a gente vai usando, você percebe que vai ficando branco, vai ficando dessa cor aqui de dentro, ó. Essa cor de dentro aqui, ela vai desgastando no W, no A, S e D. Isso não aconteceu em nenhuma das teclas, tá? Todas as teclas estão com todos os escritos ok e nenhum começou a descascar, a desmanchar. E olha que eu uso todos os dias o teclado, galera. Todo santo dia. Eu não deixo de usar o teclado um dia sequer. Isso é bem legal, o que eu gostei bastante da qualidade desse teclado foi isso, tá? Porque é bem chato quando começa a assumir tecla, começa a desgastar e o teclado começa a estragar. Vamos passar agora aqui pra essa base aqui, ó. Essa base aqui me decepcionou um pouco, tá? Eu já uso ela, eu não usei muito ela, tá? Eu coloquei ela aqui pra gente fazer o vídeo, tá? Eu peguei ela esses dias e falei, ah, vou começar a usar, né? Porque eu tô digitando muito no computador e tal. Mas tem uma questão, né? Eu usei, se for ver, no tempo direto dela, eu usei durante dois meses só. E dá uma olhadinha o que aconteceu aqui no canto, ó. Começou a descascar essa parte aqui, ó. A sair o pelo, ó. Começou a sair o courinho, né? E aqui embaixo também, ó. Tá descascando. E é bem na parte onde eu ponho o pulso esquerdo. Então, aqui nesse outro lado aqui, ó. Tá intacto. Dá uma olhada. Não teve problema nenhum. Então, provavelmente, o suor causa um estrago tremendo aqui, ó. Se você der uma olhada, até aqui em cima, ó, ele tá começando a descascar. Então, a qualidade dessa espuminha aqui, ela é muito fina. Se você der uma olhada aqui, ó. É muito fininho. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais grosso. Ele é bem fofinho. Só que, pra estar estragando dessa forma aqui, eu achei que podia ser um pouquinho melhor. Me decepcionou um pouco. Agora, vamos tirar ele aqui, ó. Ele desgruda, tá? Ele sai, ele é colado com o rimão. Você chega perto aqui do teclado, ó. Ele gruda, ó. Ele gruda no teclado. Tanto que eu tive que colocar uma fita isolante aqui, ó. Porque tava começando a riscar o teclado aqui, ó. Nessas partes aqui, tava começando a dar umas riscadas. Então, eu coloquei uma fita isolante aqui, pra quando encostasse, fizesse atrito ali, não estragasse o aspecto do teclado, tá? Tinha começado a marcar bastante, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, nessa partezinha. Começou a marcar bastante o teclado, tá? Vamos tirar isso aqui de lado, que isso aqui eu não vou usar. Eu não tô utilizando essa parte aqui. Então, vamos partir pra essa parte aqui, ó. Quando eu fui fazer a limpeza do teclado, eu derrubei um pouco de álcool isopropílico aqui, ó. E eu nunca vi isso, gente. Praticamente, o vidro, ele meio que perdeu a tinta e saiu o logo da Razer. Sumiu, tipo, começou a descolar tudo aqui, ó. Então, se você for limpar o seu teclado e tem esse daqui, não derrube álcool aqui, tá? Eu derrubei um pouquinho nessa área aqui, então acabou escorrendo e acabou estragando essa parte aqui. Eu não sei se tem esse vidrinho pra vender, porque é só o vidrinho, tá? É só abrir ele e trocar esse vidro, mas eu não achei ele pra vender. Tanto que eu fiz uns adesivinhos aqui, ó. Fiz um adesivinho aqui pra colar em cima, pra não ficar tão feio, tá? Mas tem um outro ali com o logo do canal também, que eu vou usar, que é esse daqui, ó. Eu vou colar ele aqui em cima e vou recortar com o estilete em volta aqui, pra ficar um negocinho bacana e não ficar essa coisa horrorosa que ficou aqui. Que, pelo amor de Deus, né? Fica até feio, né? Mas, de restante aqui, o teclado tá em bom estado. Se nós formos considerar o preço do teclado, que foi um preço muito alto, eu acho que dois anos e meio a três que eu tenho ele, não era pra estar dessa forma aqui. Claro que a gente sabe, né? Razer tem um preço, digamos assim, astronômico. Então, eu não posso julgar, porque eu comprei no lançamento. Hoje você consegue a versão desse teclado aqui, aquela sem esse teclado numérico aqui, que vem até aqui só, você consegue ela em torno de R$400 a R$500. Com o switch, eu acho que o amarelo, se eu não me engano. Se você der uma olhadinha na caixa dele aqui, nós temos as especificações do switch. Aqui nós temos aqui, switch green, tanto de atuação, quantos milhões de clique, quanto de pressão precisa, temos o laranja e temos o amarelo também. Então, aqui você tem, tipo, esse aqui dá o cliquezinho, esse aqui é silencioso e é silencioso, tá? O legal é que essas teclas que eu tenho aqui, que tá com problema, tá virando amarelo, né? Porque não faz mais barulho, diferente dessas daqui, ó. É um teclado barulhento, tá? Com o switch green. Só que é um teclado assim que eu vou falar pra vocês. Depois que você usa um teclado mecânico, galera, vocês não querem mais usar outro. Porque você faz muito menos esforço do que você usa no de membrana. E a membrana, ela estraga muito mais rápido. Vocês sabem disso. Quem gosta dessa parte de teclado, gosta de mouse, por exemplo, do Logitech, Razer, etc. Provavelmente sabe que dura mais, ó. Dá uma olhadinha na cor, tá laranja ali, ó. Não tá nem rosa. Mas, de restante, é o único adendo que eu dou pra você que quer comprar um teclado desse aqui, se você for comprar, é a questão do cedilha, tá? Ele é um teclado americano, ele não tem cedilha. E aí no computador aqui, ó, você tem que vir aqui e configurar ele como português, Estados Unidos, tá? Tem que deixar aqui, ó, português, teclado dos Estados Unidos, pra ele funcionar as acentuações, tá? Porque é diferente, ó. Aqui nós temos a setinha do cedilha, temos o tio aqui, olha as teclas onde ficam, é bem diferente as acentuações, tá? Então é legal você dar uma olhadinha se vai se acostumar. Eu me acostumei rapidamente, tá? Mas até você pegar o jeito, você vai quebrar um pouco a cabeça até aí, beleza? De restante, é um teclado caro, mas tem um acabamento premium, é muito pesado, tá? Se você tacar na cabeça de alguém, você mata a pessoa na hora, é bem pesado, ele não arrasta da mesa, ó. Você pode empurrar ele, que ele não sai da mesa. Mas é isso, esse tipo de vídeo aqui que eu trouxe pra vocês é uma análise de bastante tempo que eu já tenho de uso do Black Widow Chroma V2, galera. É um teclado legal, tá? Mas se eu fosse comprar hoje, eu não compraria ele, tá? Eu compraria uma outra marca, por exemplo, Logitech, que tem uma garantia muito boa. Se vocês quiserem vídeo desse Logitech G502 Proteus, que é o sensor dele, deixa aqui nos comentários, tá? Se quiser saber também sobre esse foninho aqui, ó, o Kraken V2 Chroma também, que é do mesmo kit desse teclado, e também do Death Eater do kit, que eu tenho os três, deixa nos comentários pra gente saber se vocês querem saber como que eles estão depois de muito tempo de uso, tá? O Logitech aqui, eu uso muito ele todos os dias. O Death Eater, eu não tô utilizando ele, mas tá no meu notebook ali, onde a Cybele faz edição de vídeo também. E eles estão funcionando, mas eu posso trazer uma análise pra vocês de dois anos ou mais de uso, que é o que tem esse mouse aqui, o fone tem mais de dois anos, e também tem o Death Eater com mais de dois anos, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E se gostou do teclado e tá afim de comprar ele, eu vou deixar link na descrição. com o melhor preço que eu encontrar hoje, beleza galera? Deixa aqui nos comentários também, outros tipos de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau! 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 Tchau!